Tudo começou com esse vídeo, em que a Camila e o marido trocaram o carro da família por uma casa bem simples em Ouvidor, a 277 quilômetros de Goiânia. Um rapaz chamou a gente no Facebook e falou, olha, eu tenho uma casa na cidade tal e eu preciso de um carro porque eu tenho que ir embora para outra cidade, porque eu tenho outra família e tudo mais. Vocês não querem vir dar uma olhada? E a gente falou, não, a gente dá uma olhada sim, mas quando a gente chegou aqui, a gente ficou completamente apaixonado. A gente já nem dormiu mais porque a gente ficou esperando a resposta do rapaz, né? E no outro dia ele deu a resposta que ele iria realmente trocar a casa, né? No carro. Feliz da vida por ter finalmente conquistado a casa própria, a Camila começou a postar a rotina de transformação do novo lar. Isso pegando no pesado, mostrando as dificuldades com móveis simples, mas sempre trazendo uma mensagem otimista diante de cada conquista. E no mundo de felicidade de rede social, a simplicidade da vida real já atraiu mais de 314 mil seguidores. Ou melhor, amigos e amigas, como ela prefere chamar. O meu primeiro vídeo, se eu não me engano, eu consegui alcançar a marca até de 50 mil, na verdade. 50 mil seguidores. Foi muito rápido, foi muito, muito rápido. E teve o segundo vídeo, né? Que foi do meu banheiro, que eu postei. Eu consegui chegar até 137 mil seguidores. A Camila tem 23 anos e o marido 24, ele é soldador. Vivem com os dois filhos. As postagens da vida, como ela é, já renderam algumas publis, ou publicidades. Tanquinho, colchão, deu até para melhorar o banheiro e fazer o quarto das crianças. Agora, o próximo passo é o muro da casa, que ainda não está construído. O nosso próximo passo é a área, ou então o nosso muro. E a gente também vai gravar para elas, para todo mundo estar vendo aí. Camila também compartilha dicas e receitas e inspira a valorizar as coisas simples, como o milho cozido, colhido direto do quintal, a felicidade dos filhos chupando uma melancia e até um banho de chuva. Às vezes eu fico pensando, né? Onde é essa proporção que virou, né? Os meus vídeos, as coisas e tudo mais, né? Às vezes nem eu acredito, para falar a verdade. O maior sonho da família é terminar de construir a casa e compartilhar tudo nas redes sociais, diz a Camila. As críticas ela deixa de lado. A vida é muito rápida. Se você parar um pouco, um minuto, para você prestar atenção em que a pessoa está te julgando, você acaba com o seu dia, você para o seu dia ali. Ela sabe que vai conseguir realizar os sonhos, mas não espera para ser feliz quando isso acontecer. Ela vive a vida da melhor maneira possível com o que tem hoje. Isso que ela quer influenciar. Eu vivo assim um dia de cada vez, né? Eu não penso, olha, lá na frente eu quero estar muito famosa, eu quero ter tantas coisas. Não, eu não tenho esse ego muito alto de estar querendo ter mais, a mais, sempre a mais, a mais, a mais.